Aqui está um trabalho, estamos aqui fazendo, o Neumar está aí preparando a parede, como vocês podem ver, isso aqui é um azulejo, não é? Então vamos deixar essa parede lisa, lisinha, e pintar como se fosse uma parede normal de alvenaria. Para isso, para o alisamento, estamos aqui usando massa acrílica, massa acrílica, tá bom? Já passando a segunda demão ali, já está ficando em cima e pronta, era tudo azulejo, era azulejo, não é? Estamos aí alisando a parede aí, vamos pintar esse quarto, que é o do casal, Vamos pintar esse quarto aqui, que é do, que é da dona nenê que vai nascer, né? Da nenêzinha que já está encomendada, vai ser o quarto dela. Olha lá, já fizemos um reparo ali, que tinha uma umidade, né? Já fizemos um reparo ali com cimento de cola, E já está mamando no jeito. Aqui em cima também no teto, fizemos um monte de reparo aí, como vocês podem ver, ó. Vamos passar grafiato, né? No teto. Grafiato no teto. Grafiato nessa parede. Grafiato nessa parede, essa parede é de dry-on, mas a gente vamos passar, Vamos aplicar o grafiato nela aqui, ó. Uma cor aqui diferente, escura. Uma cor aqui escura. E uma cor mais clara aqui nas paredes, tá bom? Vamos usar assim. E lá fora estão os meninos cuidando da parede, tá bom? Obrigado. Meio-dia e 30. Meio-dia e 30. Estamos aqui na Vila Romana, Rua Aurélia. Rua Aurélia, Vila Romana. Estamos aqui fazendo, ó. A massa corrida, não é? Massa corrida acrílica. A parede já está ali, é, sim e pronta, né? Vamos aplicar a cor agora. Aplicar a cor. Para que possamos ver os mínimos detalhes, os defeitos, algum risquinho, alguma coisa. Esta parede era todinha feita de azulejo. Tá certo? Um azulejo mal colocado, cheio de dentes, cheio de imperfeições. Mas, mesmo assim, conseguimos fazer esta parede aí, lisa. Totalmente lisa. Né? Totalmente lisa. Lisa, lisa, lisa. Bem lisinha mesmo. Massa aqui que lixa. Né? Estamos aqui há oito dias. E, voltando pela parede nesses oito dias, para deixar ela intacta. Deixar ela perfeita. Ou, quase perfeita. Né? Quase perfeita. Porque, a perfeição, só Jesus mesmo, né? Então, mas, vamos tentar fazer o máximo aí, dá 99% nessa parede aí. Certo? Aqui sou eu. Tá a marmita ali. Tá o refrigerante aqui, ó. Como vocês podem ver. A marmita térmica, né? Minha. Marmita minha. E a dos meninos que estão com eles. Estão lá esquentando o micro-ondas. E, vamos almoçar agora. E, descansar um pouquinho. E pegar essa aqui, ó. Essa aqui já tem um bocado de defeito, né? Vou mostrar aqui conforme eu faço. Aí. Pegar uma lata daqui. Para mostrar para vocês. Conforme a gente executa o trabalho. Aqui, nós já passamos massa, né? Como vocês podem ver aí, ó. As imperfeições do azulejo. Olha lá. As imperfeições. Os risco e tudo mais. Vamos dar uma massa corrida acrílica. Massa corrida acrílica, certo? Acrílica. Para que se torne uma aderência super boa, né? Aqui, tá aqui, ó. As imperfeições aqui do azulejo ainda. Daqui o azulejo aqui, ó. E aí, vamos. Olha lá. Olha lá. Assim a gente consegue ver os defeitos, né? Totalmente cheio de defeito, ó. Olha lá. Riscos e buracos e dentes, né? Olha lá. Vamos ver os defeitos aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A mão deixada da terra. Fazendo os últimos acabamentos da parede, isso aqui era tudo azul branco, não é? Então dá para notar que mais ou menos depois está fritadinho, dá para notar aqui ó. Bom. Vamos lá. 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 Que era a emenda do azulejo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faz um pouquinho aqui. Na trabalho, né? Mas também a gente tá procurando trabalho, né? Além dos dinheiros, mas o trabalho é o mais importante. E o capricho é tudo na vida. Então assim vai ser Vamos ver o defeito que tem aí Que eu passei agora a pouco E assim nós vamos tirando o defeito Certo? Vamos assim, obrigado Dois saímos lixando Dois auxiliares Só para preparar essa parede Só essa parede Ainda nós temos Mais uma aqui Temos mais essa aqui Mais essa aqui E mais a outra do canto Tudo para fazer o mesmo trabalho Vamos ver o que nós conseguimos hoje Obrigado Tá aí o seu Edson Doutor Edson Tá aí o auxiliar O Lucas Tá me dando bonitão aí O mais bonito do mundo Nossa Vai todo mundo tá ligando No zero 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 Para ele É uma vozinha meio clara aí É Agora a primeira demanda Ó Ó Ó Bate a lâmpada ali pra ele Ali numa parede pra ver Onde precisa rolar direitinho Que tá escuro Pra ele poder ver E você também ajuda a ver aí Onde que tá Pendente lá Ele tem uma lâmpada aí Pra poder enxergar aí O que tá fazendo É É É É É É É Obrigado.